Então pessoal, em nosso primeiro vídeo da série sobre recuperação de lesões de joelho, vimos as estruturas que formam o complexo do nosso joelho e a importância de conhecer essas estruturas para que possamos ter uma boa recuperação. Nesse vídeo vamos abordar as classificações da fratura patelar, chamada também de fratura em joelho e os tipos de tratamento empregados nessa fratura. Mas antes, gostaria aqui de relembrar um pouco sobre as estruturas que formam o nosso joelho. Então vamos lá. O complexo do nosso joelho é formado por femo, tíbia, patela, que é o osso do nosso joelho, os meniscos, que é o menisco lateral e o menisco medial, os ligamentos colateral-lateral, o colateral medial, como eu falei, algumas pessoas relatam muita dor no ligamento colateral medial devido a alguma inflamação, os ligamentos cruzados anterior, que fica aqui, vem até aqui na tíbia, o ligamento cruzado posterior, esse que fica aqui atrás. Essas, na verdade, são as estruturas que formam o nosso joelho. Mas se você perdeu o nosso primeiro vídeo, não se preocupa, vou deixar no final deste para que você possa ter acesso. Além disso, se você tem alguma lesão no joelho, seja ela uma fratura ou qualquer outra lesão, deixe aí a sua sugestão do que você quer ver nos próximos vídeos, para que possamos ir construindo juntos essa nossa série. Então, se você aqui é novo em nosso canal, realize agora mesmo a sua inscrição, clicando aí abaixo no botão vermelho de inscreva-se, deixe o seu like neste vídeo. E para você que ainda não me conhece, eu sou Heberto Araújo, fisioterapeuta esportivo e neurofuncional, e você é muito bem-vindo aqui na FisioHunner Brasil. As estruturas que compõem o complexo do joelho, como já vimos aqui no início, ela possui várias estruturas ligamentares, como ligamento cruzado anterior, posterior, colateral lateral, o colateral medial, o fêmur, a tíbia e o osso da patela. A articulação também é a articulação fêmuro-tibial e fêmuro-patelar. Então pessoal, nesse vídeo vamos analisar as fraturas que acontecem na patela. Todas as vezes, todas as vezes que eu falar em patela, é sobre esse osso aqui que eu estou falando pessoal, sobre este osso aqui, tá? Ok? Que algumas pessoas também chamam de rótula ou bolacha do joelho, ou simplesmente joelho, ok? Então, a patela, ela é um osso cesamoide. Mas o que é um osso cesamoide? Bem pessoal, os ossos cesamoides, eu falei os, porque a patela não é o único. Esses ossos, assim como a patela, estão localizados nas articulações, como as articulações das mãos, dos nossos pés e dos joelhos. Esses ossos, eles servem para proteger o tendão e melhorar os seus movimentos. Imagine quantas inflamações teríamos em nossas articulações sem os nossos ossos cesamoides. Explicado tudo isso, as fraturas do joelho correspondem a mais de 1% de todas as lesões ósseas do nosso corpo, ocasionadas principalmente por acidentes de trânsito e quedas. Existem vários tipos de fraturas que podem ocorrer em nossa patela. Com isso, essas fraturas são classificadas de acordo com a característica da fratura e que pode ocorrer e não um desvio articular. Com isso, elas podem ser classificadas em transversais, verticais, marginais, cominutivas do polo superior, cominutivas do polo inferior e fraturas com cominuição total. Então pessoal, com isso, o tratamento é baseado nesta classificação. Ela também com a presença ou não de desvio. Também é verificado isso. Então, o tratamento cirúrgico pode ser com a colocação de osteossíntese, bandas de tensão, patelactomia parcial, patelactomia parcial associada a osteossíntese ou patelactomia total. Já o tratamento não cirúrgico, conhecido também como tratamento conservador, ele já é indicado para as fraturas transversais, as fraturas cominutivas e as verticais. Agora elas têm que ter uma característica de não serem deslocadas ou com um deslocamento de aproximadamente 2 milímetros ou menos de 3 milímetros, onde pode ser utilizada algum tipo de órtice, como gelo ou extensão, durante 4 a 6 semanas, podendo ser associada a uma descarga progressiva de peso. Então pessoal, este aqui foi mais um vídeo aqui da nossa série sobre recuperação de fratura e lesões em nosso joelho. Lembre-se de deixar a sua sugestão aqui neste vídeo, para que possamos ir abordando, na verdade, ao longo da nossa série. E para você que perdeu o nosso primeiro vídeo, vou deixar agora no final. Então, um forte abraço e até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho